Agora você tem a oportunidade de se tornar um barbeiro profissional. Com o curso completo, que irá te mostrar com detalhes o passo a passo de cada corte. Para você que não tem nenhuma experiência no ramo ou pretende aperfeiçoar e atualizar suas técnicas. Aprenda todas as técnicas mais modernas de um barbeiro de sucesso. Para você iniciar o quanto antes. Técnicas de corte degradê. Barba espartana. Técnicas de sombreamento. Corte Falks Rank. Técnicas de corte fade. Barba lenhador e muito mais. Você também irá receber bônus exclusivos. Um livro digital completo. E cartões de visita prontos. Tudo para você se tornar um profissional qualificado. Mas corra, pois a oferta atual não vai durar muito tempo. O que é a recordação que está no time. Abaima do vida. Obrigado.